Como que foi a sua infância na cidade popular da Rocinha? A Rocinha estava começando, né? Não tinha tanta gente como tem hoje. As dificuldades eram muito grandes. Não tinha ensalinhamento, não tinha eletricidade. Quase que não tinha casa de alvenaria, né? Não tinha. Era tudo... Barracos? Começou com casa de papelão. Papelão? É, a casa era de papelão. Quando chovinha, um abraço. Nossa Senhora. A minha casa era de papelão. Eu lembro o negócio de zinco. Papelão. Amianto. Papelão. O zinco veio depois. Veio casa de tábua, tudo. Era uma loucura. A gente dividia espaço com os ratos, né? Ainda tem rato até hoje. Naquela época os ratos dividiam com a gente. Agora, que papelão do governo, já naquela época dos anos 70, anos 70, permitia que as pessoas morassem dessa forma. Morar dessa forma. Não, não, não. Parede de papelão. Não tinha essa preocupação, não. Era a luta. As pessoas... A gente começou a lutar aqui dentro da favela com a chegada dos nordestinos, né? Sim. O nordestino foi fundamental a chegada deles. Quem fundou a comunidade da Rocinha foram os nordestinos, né? Foram os nordestinos, né? Nordestinos. Entendeu? Então eles tiveram... Então foi aí que foi um processo, né? De muita luta, de muita conquista, né? De muita perda, muita gente... Eu via muita gente lutando, né? Na... Em que localidade da Rocinha você é nascido e criado? Bom, eu sou da RS. RS existe? É. É roupa suja. É roupa suja. É roupa suja. É, a Rocinha ficou lutindo, né? É roupa suja. É, acabou, acabou. Ninguém... É, é. Roupa suja aqui em cima da Boca do Toro. É, é. Nós somos da área, nós conhecemos. É, é. Mas por que que a roupa suja se chama roupa suja? É porque lá era o último lugar a chegar tudo. Era o último lugar a chegar tudo. Então, era uma loucura. Aí fizemos um tanque lá... Eu me lembro que quando eu era moleque assim, eu ia pra lá e o pessoal criava porco. Ele tinha chiqueiro de porco. É, que tinha, criação de porco. Tinha tudo. Criação de porco. Galinha, galinha, tudo ali. Ah, rapaz. Era uma loucura. E eu falei, porra, legal, né? Porra, e hoje não. Hoje em dia, se ninguém fala mais roupa suja, é RS, lalá... RS é até um nome meio chique, né? É. RS, RS, tal. É, lavoreou, né? Lab. É. É, só coisa chique, né? É. E muita luta, né? Você falou em dificuldades, né? A casa que você morava tinha energia elétrica? Água? Nada disso, nada. Não tinha nada. Tinha que pegar água na balança? Nada. Não, justamente, tinha que pegar. Era uma briga danada. Pegava água onde? Nós pegávamos água na Bica das Almas. Pegávamos água... Pra que as pessoas saibam, Bica das Almas... Aonde ficava a Bica das Almas? Bica das Almas, que hoje é o metrô. É, ali onde a estação... Em frente àquele mercado extra. É, a gente pegava muita água na balança ali. Não existe mais. É, e não era... Nós pegávamos que era adulto, não. Nós pegávamos como criança. Você falou da Palmeira também. É, Bica da Dona Palmeira. Bica da Dona Palmeira. Bica da Dona Palmeira. Bica da Dona Palmeira. Tem um porcinho também. Onde ficava a Bica da Dona Palmeira? Bica da Dona Palmeira é aqui na... É considerado pedra, né? Hoje que é pedra. Em que local mais ou menos? É aqui nas pedras. Pedra, pedra. Onde você mora? Subindo pela roupa suja ali? Não, não. Subindo pelo meio do terreirão. Aí vai subindo, aí chega lá, sai lá nas pedras. Só quem é mesmo do mitinho que conhece. Só quem é mesmo do mitinho que conhece. Então, aí tinha o pocinho. O pocinho que hoje, pelo contrário, hoje o pocinho é... É nem... A água continua lá, aquela água linda, maravilhosa. Pô, sabe? Fresca. E hoje está lá como criação aquário, criação de peixe. E como que foi a sua infância? Mesmo morando num barraco, num lugar sofrido, sem saneamento. Às vezes até com dificuldade pra alimentação, como você mesmo mencionou. Como que foi a parte recreativa da sua infância? Você fazia o quê? Brincava de correr pelos bicos, soltava pico? O que que você fazia? Ó, eu vou dizer pra você que na época tinha até negócio de pipa. Mas não tinha dinheiro pra comprar carretel. E naquela época o pessoal já cortava os outros. Tanto que a primeira pipa minha que eu botei no alto... Pô, cortaram, cara. Que sacanagem. Cortaram minha pipa. Eu nunca tinha soltado, eu corri atrás. Corri atrás pra saber quem era. Fui descobrir a Douglas. Douglas? Douglas que foi aqui do Império da Gávea? Togrinha, escurinha. Togrinha, irmão da Delma. Saímos na porrada do Malmi. Porra, a pipa é minha, tu não tinha direito. Murti a orelha dele. Murti ele todinho. Porra, mas ele falou, porra, a pipa no alto não tem dono. Eu falei, mas a minha tinha dono sim. Porque eu comprei, tu sabe? Mas fala a verdade, você enquanto moleque não tinha dinheiro pra comprar carretel, sabe que moleque de pipa é sinistro. Ah. Você já jogou marimba na barrigada da linha de alguém? Já jogou. Ah, isso era direto. Quando eu aprendi depois... Pegava um monte de linha dos outros? A Rocinha tem uma história linda com esse negócio de pipa, né? É, porque nós tivemos... Eu fico muito feliz, sei lá, por eu ter passado por essa dificuldade e essa dificuldade no futuro ter me enriquecido muito. Mas foi uma infância também mais saudável, né? Ah, era? Você deve ter brincado de peão, né? Não, soltei de peão. Eu era o rap artista de bola de gude. Eu chegava com lata de 20, 3, 4, 5 latas eu ali. Pô, aquela coisa é... Você sabe, mas nessa nossa época de infância, a gente não tinha nossos melhores amiguinhos com o radinho na mão e nem sobeu com eles? Não, não tinha, não. Não tinha? Não existia isso? Não, não tinha, não. Graças a Deus. A gente tinha sim. É, porque aí falar da polícia na época era uma outra polícia, né? Você tinha medo dessa polícia? É. Era uma outra polícia. Você se dava bem com a polícia, a polícia que dava conselho pra você, que conversava, que ia resolver o problema da família, porque tem discussão. Essa era a polícia que nós tínhamos. Com o decorrer do tempo, a gente perdeu essa polícia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente não sabe. E muitas pessoas ficarão sabendo agora e talvez tenham pessoas que tenham vontade de te perguntar. Eu até sempre tive vontade, mas nunca perguntei e vou perguntar agora. Por que que o Paulo César tem o apelido de amendoim? Por que que seu apelido é amendoim e desde quando te chamam de amendoim e quem te botou esse apelido? Ah, rapaz, eu vou dizer pra você. A minha mãe, eu nunca tinha ido comprar nada na Mirosca. Nada. Minha mãe se mandou de, ó, tu vai comprar o feijão que eu vou sair pra trabalhar e quando chegar a noite eu vou limpar o feijão pra você. Muito molequinho, muito molequinho. Aí eu fui. Quantos anos mais ou menos? Eu tava com 6, 7 anos. 6, 7 anos. Já é molequinho bom já tinha na Mirosca mesmo, né? Já tinha na Mirosca, é. É. Geralmente na favela a gente já é. Até hoje, hoje já não tem mais isso. Antigamente, muito moleque já fazia tudo. Pai, mamãe já é novo. Aí eu cheguei lá. Aí eu cheguei lá, porque naquela época a gente comia um feijão vermelho. Era um feijão vermelho. Feijão preto veio depois, mas era o vermelho. Aí eu cheguei lá na Mirosca de Sonunes, aqui no terreirão. Sonunes tinha uma Mirosca ali. Aí eu olhei aquele negócio vermelho e pedi. Se você tem um quilo desse negócio aí. Eu não falei o nome. O negócio vermelho era... Era o amendoim. Tchan, tchan, tchan. O negócio vermelho era... Tchan, tchan, tchan. Aí eu comprei e fui pra casa. Pelo menos o amendoim era salgadinho? Não, mas o problema é que no meio do caminho, curiosidade, eu falei, pô, eu nunca comi um feijão cru. Eu vou comer. Porra, pra quê? Porra, meu irmão. O bagulho é tão gostoso que... Eu esqueci que o feijão que eu tinha que levar pra casa. Aí fui comendo. Eu comi mais ou menos 700 gramas. Meu Deus do céu. Porra, minha mãe chegou em casa à noite, cadê o feijão? Porra, rapazinha. Porra, o feijão? Eu com uma dor de barriga danada, mamãe. Meu filho, o que você tem? Eu falei, mamãe, esse feijão eu não sei o que tem, esse feijão. Eu comecei a comer, olha como é que eu tô. Tô com uma dor de barriga danada. Quando ela foi ver, porra, era amendoim. Era amendoim. Isso não é feijão? Isso é amendoim. Aí o couro comeu. Mas me deu uma surra. Porra, cara. E aí do lado, a gente morava com o barraco com o outro, né? Aí uma menina, uma senhora, já uma mulher naquela época, né? Era mais nova. Aí ouviu, cara. Eu apanhando. Aí no outro dia eu ficava me encarnando. Sabe? E aí, amendoim? Nada. Ela fazia música. Pipoca, amendoim, entorrado. Porra, cara. Eu ficava... Como é que é a música? Pipoca, amendoim, entorrado. Eu vi isso. Carme quebrado. Foi falar na mãe naquela época. Sacanagem, gente. Era uma briga danada. Como é que ela falou, botou? Botou minha mãe no meio e foram comer. Era porque queria, mas queria brigar. Não tinha nem... Que legal. Aí as pessoas começaram a me encarnar, né? Aí eu falei, eu vou quebrar muita cabeça, cara. Eu comecei a pegar pedra, né? Então eu falei, daqui daqui da minha casa eu vou quebrar muita cabeça. Aí eu falei, ué, pipoca, amendoim, entorrado. Aí eu saia correndo, eu corria atrás também. Ou seja, o nosso amigo Paulo César, ele tem o apelido de amendoim praticamente uma vida inteira. Uma vida inteira. E com uma história assim... Que é meu apelido, na realidade. Altamente fictoresca. É. Meu apelido antigamente, na realidade, antes do amendoim, era Adão. Aí eu ficava... É porque no Rio de Janeiro o pessoal é muito sem vergonha. Mas por que Adão? Eu ficava assim, seu Adão, cadê a dona Adoa? Tá no mato, caçando baroa. Apa que me Information tu fazia? Eu ficava assim, seu Adão... Eu ficava assim, seu Adão, cadê a dona Adão. Um, 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 um... Um, outro. Um, um, um ó. Obrigado.